Olha galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte, mano A gente tá aqui no Rebaixados Elite Brasil Pra tá trazendo mais um vídeozão top pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje a gente já tá aqui, né? Com o seu Wilson, né mano? Com a farda da polícia, da força tática E como vocês viram aí no título e na capa do vídeo Hoje a gente vai tá aí, né? Mostrando pra vocês a Kombi da força tática, né rapaziada? Pra quem não sabe, saiu a atualização aí do jogo E o Seb trouxe algumas skins da polícia, né? Do Camaro, da SW4, da Amarok, né? Da Amarok E ele refez, né galera? Todas as skins da polícia Fez tudo lá, ficou muito da hora E hoje a gente vai tá aí, né? Transformando essa Kombisona aqui Numa Kombi da força tática Então mano, ó, já vamos colocar ela pretona, galera Do jeito que a galera... Do jeito que é a Kombi, né? Do jeito que é os carros da polícia, né? Pretão, igual da força tática Cê é louco, galera, mano? Quem sabe aí, né galera, o Seb não traz aí, né? Uma nova atualização aí em breve, né? Ano que vem, eu acho De uma skin aí, né? Da polícia da força tática Pra Kombi, né? Galera, tá passando alguma... Essas duas fotos aí pra vocês De como poderia ser aí, né? A Kombi da força tática Desse jeito aí, né galera? Mais ou menos Igual essas duas fotos aí, né? Muito top Mano, dá um liga na Kombosa Top demais Ainda mais agora, galera Que saiu a atualização E tem como abrir a porta de trás aqui, né? Que antes não tinha uma coisa simples, né galera? Mas que já dá uma diferença Da hora aí, né galera? E mano, eu vou tá pegando aí, né galera? A SW4 Pra tá mostrando aí pra vocês Como que ela é, né? Da força tática Dá um liga rapaziada Peguei aí agora, né? A SW4 da força tática E galera, mano A Kombi podia ser assim, galera Com esse adesivo aí, né? Força tática Com esse escamuflado, né galera? Bastante top Com essa sirene da polícia aí, né galera? Já imaginou, galera? Essa Kombi igual a esse carro, mano Nossa, galera Ia ser muito, mas muito da hora Aí, né? Uma Kombi da força tática Já imaginou, galera? A gente subindo aí a favela Parecendo tipo um carburão, tá ligado? Tipo aquele escarrão top da polícia, né mano? Eu não sei explicar direito E é isso aí, rapaziada Mano, esse convidinho, né? Explicando aí Que o Sérgio podia aí, né? Trazer uma skin Da força tática aí Pra Kombi E mano, mano Ia ficar muito da hora Já imaginou, rapaziada? A gente entrando aqui na favela Com a Kombi da força tática A gente vinha Tá ligado, galera? Muito, muito top E ainda mais, né? Com o seu Wilson, né galera? Com a nova farda da polícia, né? A opção de colocar a farda da polícia Down, né galera? Tá muito top, ó Cê é louco, mano? Nossa senhora, mano Tá muito, muito da hora mesmo E também, galera Não só as skins Da polícia, né? Como também skin da Kombi da autoescola, né? Da Kombi, sei lá, mano De Kombi, sei lá, mano Kombi do gás Kombi de várias coisas, né galera? Então, mano É muito top Já imaginou, galera? As combosas Tudo com as skins Quando a gente vai gravar um vídeo É um top pro YouTube Cê é louco, mano Ia ser muito da hora E também, né? A opção De entrar dentro Aqui desse Por trás, né? E dá um li, galera No somzão da Kombi Cê é louco Top demais E é isso, rapaziada Escovisão aí, né? Falando pra vocês Sobre a combos aí, né? Da força tática Na minha opinião Eu acho que podia sim Vim na próxima atualização aí, né? Ano que vem, mano Provavelmente Deve sair aí, né galera? Outra atualização Atualização pro jogo Lá pro mês de Sei lá, mano Acho que lá pro mês De fevereiro Ao mês de maio Deve sair Outra atualização Aqui pro jogo E aí, né? Pode tá vindo aí, né? A skin da força tática Exatamente Da Kombosa E é isso aí, rapaziada? Eu vou finalizando o videozão Por aqui Se você gostou desse videozão, ó Tô virando um parkourer, hein galera? É sério, louco E é isso aí, rapaziada? Eu vou finalizando esse videozão Por aqui E galera, você que quer gravar comigo Tá aí no primeiro link Segundo, primeiro Não sei Link da descrição O link do Discord Do canal, né? Você que quer gravar comigo E também, galera Tem o link Da mansão dos youtubers Que eu criei, né? Você pode tá participando Em breve Eu vou começar os videos dela Lá no Carro Z Baixado Online E é isso aí, rapaziada? Tamo junto Valeu Falou E fui Meu Deus do céu Esqueci minha Kombi Lá na favela Meu Deus Vou ter que voltar lá em cima Rapaziada Pra pegar minha Kombi Cê é louco, mano Deixei minha Kombosa Lá em cima Corra, seu Wilson Corra, corra Corra, corra Cê é louco, galera Corra, corra, corra Bora pegar a Kombi, mano Corra, corra Corra, corra Corra, corra Corra, corra 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 Corra